Essa reportagem que nós temos agora, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre a chegada de traficantes de São Paulo ao Rio de Janeiro. Traficantes aqui de São Paulo, no Rio. Os criminosos paulistas estão se aliando às lideranças cariocas. Está crescendo a tensão dentro das cadeias no estado do Rio de Janeiro. Reportagem na tela pra você, balança! Uma cidade com mais de mil comunidades carentes. O cenário perfeito para uma facção que pretende expandir as áreas de atuação. A Organização Criminosa de São Paulo é comandada da cadeia por Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola. Essa facção criminosa, oriunda de São Paulo, já está presente em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive na própria capital. Ela já fez inúmeras alianças, então ela está se estruturando para se fixar em definitivo no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito preocupante, é uma coisa extremamente grave. Para ficar na Rocinha, o grupo de São Paulo teria feito um acordo com o chefe da comunidade, Antônio Bonfim Lopes, o NEM, preso desde 2011. O Morro dos Macacos tem o PP desde novembro de 2010. Aqui, os paulistas teriam feito um acordo com o traficante Leandro Nunes Botelho, o Scoob, que está foragido da justiça. Neste local funciona um ponto de venda de drogas. Ali a movimentação de suspeitos. Nossa equipe está mantendo uma distância de segurança. Geralmente, bandidos armados circulam nesta região, principalmente à noite. No momento que eles estão perdendo em São Paulo, em que as forças de segurança os batem em São Paulo, desarticulam seus esquemas de lavagem de dinheiro, de representação, de suporte, é o momento que eles migram para o Rio. Não tem coincidência. Mas a ocupação de áreas do Rio de Janeiro pode ter outra motivação. A quadrilha de Marcola rompeu uma parceria de duas décadas. A maior facção carioca é chefiada por Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que também dá as ordens da prisão. Os traficantes paulistas podem ter se unido a rivais de Marcinho para planejar ataques. Essa guerra teria começado no meio do ano passado, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Nos últimos meses, o cenário de rivalidade tomou conta dos presídios do país com mortes de detentos ligados às duas quadrilhas. O caso mais recente foi em Manaus, no estado do Amazonas. Autoridades temem que o problema chegue ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Por medida de segurança, 400 bandidos que estariam por trás desses assaltos foram transferidos do presídio Bangu 4. O principal caminho é começar a combater dentro do âmbito do sistema prisional. Nós sabemos que é no sistema prisional, é na cadeia que as organizações criminosas se formam, se estruturam, avançam, formam alianças. Basta ver o histórico de formação das organizações criminosas. Todas elas nasceram dentro da cadeia.